Tela mosquiteira instalada hoje aqui no Jardim das Oliveiras, tipo removível. A tela tá ali ó, em volta ali da janela. A abertura e fechamento da janela fica livre, né? Pra abrir e fechar a janela fica livre, não atrapalha em nada. A claridade de ventilação tá na mão e a tela tá aqui ó, nesse quadro aqui. É uma tela removível. A janela do banheiro, tipo basculante, mas só que ela tem uma haste aqui ó. Abre e fecha, né? E abertura da janela tá tela picadinha. E volta a tela atrás ela tem uma escovinha e na porta de baixo. Uma tela removível. Tela do banheiro, né? A tela da janela do quarto. Que é o mesmo sistema, né? Com haste. Se quiser também ela sobe e desce. Mas até bateu pro guilhotino. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.